Qual a diferença de afiliado-árbitro e afiliado-autoridade? O afiliado-árbitro, ele é aquele que não aparece. Então, por exemplo, eu fazer um anúncio para um produto de maquiagem. Ninguém nem vai saber que é o Victor que está vendendo um produto de maquiagem. Porque eu vou fazer o anúncio, não vai ter minha foto, não vai ter meu nome. Aí, do anúncio, a pessoa já vai clicar, já vai para a página da maquiagem. E se ela comprar, eu ganho a comissão. Então, eu fui um afiliado que eu nem apareci. Trabalhei nas sombras. Já o afiliado-autoridade é aquele que mostra o rosto, mostra a cara. É aquele que indica. Então, ele fala, ó, esse produto é legal, gente. Eu usei e funcionou muito bem. Então, ele está usando a autoridade dele para vender o produto. Existe melhor ou pior? Não. O afiliado-árbitro, teoricamente, ele consegue vender muito mais coisas. Porque o autoridade, você vai conseguir vender aquilo em que ele tem a autoridade. Porém, o afiliado-autoridade também tem como vantagem a questão da taxa de conversão, na maioria das vezes, ser maior. Porque as pessoas confiam nele. Pensa comigo. Se um ator de TV global ou se um Neymar da vida injica algum produto X, ele vai vender muito e sem esforço. Porque ele é um afiliado-autoridade. Então, o afiliado-árbitro, teoricamente, ele tem um caminho um pouco mais difícil. Mas é um caminho também com mais oportunidades. Então, assim, eu acho que os dois ali têm seus prós e seus contras. E você pode até mesmo trabalhar das duas formas. Por que não? Eu trabalho assim. Então, se os dois têm seus prós e contras, use os dois. Como aprender a ser um afiliado profissional? Bom, o importante, o que eu acho legal aqui é você entender que nem sempre um curso que te ensina a ser um afiliado vai ser o melhor curso. Às vezes, é melhor você fazer cursos de habilidades específicas. Por exemplo, se você quer ser afiliado pelo YouTube, faça um curso de YouTube. Se você quer ser especialista em Facebook Ads, faça um curso de Facebook Ads. Então, para você aprender a ser um afiliado profissional, você tem que escolher a estratégia que você quer seguir e se especializar naquela estratégia. Então, eu vou ser um afiliado profissional que vende por blog. Então, eu vou saber tudo de blog. Porque aí eu vou ser um afiliado profissional muito bom nessa estratégia. É difícil, eu diria que é quase impossível encontrar um afiliado profissional que seja bom em tudo. Ah, o cara é bom em SEO, o cara é bom em tráfego pago, em NTV Ads, o cara é bom em influencer, o cara é bom gravando vídeo, escrevendo texto, fazendo copy. Muito difícil. A maioria segue uma linha de trabalho e se torna muito bom nessa linha de trabalho e lá consegue fazer muito dinheiro como afiliado. Como começar no marketing de afiliados? Bom, o primeiro passo é você compreender o universo da internet, tá? Por quê? O marketing de afiliados é inserido dentro do marketing. Então, você vai precisar entender a questão de divulgação, como promover os produtos, os tipos de promoção que existem. Você vai trabalhar com YouTube, trabalhar com redes sociais, vai fazer tráfego orgânico, tráfego pago. Qual que é a linha que você vai seguir para realizar a venda dos produtos? Outro ponto é você entender também o caminho que você quer seguir. Porque afiliado costuma ter um padrão. Tem gente que se dá melhor com afiliado de infoprodutos, tem gente que se dá melhor com afiliado de serviços. Tem gente que se especializa numa área e consegue ser muito bom nessa área porque entende da forma como vende, entende as melhores estratégias. Então, é tudo questão de você analisar o que você quer começar, onde você quer se inserir, quais são os seus objetivos e os resultados que você está buscando. Como divulgar os produtos que sou afiliado? E aí é uma questão que muita gente pergunta, mas na verdade não existe uma resposta certa. Porque você tem que encontrar a forma de divulgar que se encaixa mais ao seu estilo de trabalho. Por exemplo, tem gente que gosta de divulgar para o YouTube, tem gente que prefere por anúncio, tem gente que prefere por Facebook, tem gente que prefere por Native Ads, tem gente que usa blog, ou então é influencer, por que não? Influencer também pode ser afiliado. Então, como divulgar? Vai depender muito. A minha dica para você aqui, de início, como você não sabe ainda qual que é a sua especialidade, é você testar várias. E por que aí sim, você vai ter diversas fontes de renda, diversas fontes de tráfego, de vendas, e você vai conseguir saber quais dessas fontes é aquela que você tem mais prazer, mais facilidade e mais desenvoltura. E aí você pode focar mais nela para você conseguir escalar os seus resultados. Como escolher o melhor produto para me afiliar? Primeiro ponto é você olhar a comissão. Comissão é boa, porque uma comissão baixa de R$ 5,00, por exemplo, é ruim, porque você vai ter que vender muitos e muitos e muitos para ter um salário legal. Mas uma comissão alta também nem sempre é bom, porque torna mais difícil de vender. Então, às vezes você olha uma comissão de R$ 1.000, você pensa, nossa, perfeito, é só eu vender R$ 10,00 por mês que eu tiro R$ 10,00 pau. Mas qual será que vai ser a complexidade para você vender R$ 10,00 por mês desse produto? Entendeu? Às vezes não é tão simples quanto parece, às vezes ele pode dar até prejuízo. Então, você tem que achar uma comissão legal, uma comissão que fique num termo bacana, meio termo legal, que você consiga se adequar bem. Um produto que tenha uma boa taxa de conversão, que seja validado. Você não vai ter que ser o testador do produto, você tem que pegar um produto que já está vendendo, o afiliado é assim, tem que pegar um produto que já é campeão, você não tem que testar nada. Então, quanto mais informações o produtor tiver, melhor. E, por fim, é importante também que você entenda a estratégia que você vai seguir se é conduzente com o produto que você quer vender. Por exemplo, vender roupa por podcast. Eu acho que não faz muito sentido, porque roupa é um bagulho visual. Então, talvez vídeo faça mais sentido para você vender roupa. Agora, curso, você consegue vender por podcast, porque a pessoa vai ouvir e ela pode se interessar por aprender mais sobre o assunto. Entendeu? Eu dei um exemplo rápido aqui, mas para mostrar que a estratégia que você vai seguir também tem que ser condizente com o produto que você vai vender. Como o marketing de afiliados funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Uma empresa coloca um produto ou algum tipo de serviço, algum tipo de situação em que ela quer te dar uma comissão. E aí, ela vai escolher assim, CPV é comissão por venda. Então, toda venda que você realizar para a empresa, você vai ganhar 30%, 40%, 10%, 5%, 80%. Aí vai depender da regra da empresa. Tem o CPL, que é por lead. Então, se você indicar potenciais compradores para a empresa, ela vai te dar R$2, R$3, R$4 por lead. Tem CPA, que às vezes é um cadastro de um formulário. Ela vai te pagar R$X pelo cadastro do formulário. Entende? Então, você pode ser remunerado de diversas formas dentro do mercado de afiliados. E isso faz com que o mercado seja muito abrangente e também democrático, porque cada pessoa acaba desenvolvendo uma habilidade específica para conseguir ganhar dinheiro dessa forma. Como saber se a comissão do produto é boa para os afiliados? Essa é uma pergunta interessante. O que você acha melhor? Um produto que dá R$500 de comissão ou um produto que dá R$50 de comissão? Se você respondeu R$500, você errou. Se você respondeu R$50, você errou também. A questão é, depende do que? Do preço do produto. Por exemplo, se eu estou divulgando um produto que custa R$10 mil, eu vou ganhar R$500 de comissão? Não é uma comissão tão boa. Porque a dificuldade que eu vou ter para vender um produto de R$10 mil é alta. E o meu retorno vai ser de R$500. Às vezes, um produto de R$50, eu vou oferecer um de R$70. Então, o produtor está aí pagando R$50 e ele vai ficar com R$20 de comissão. Às vezes, existe isso. Logo, eu vou estar ganhando um percentual maior sobre o cara do que de R$500. A minha facilidade de vender um produto de R$70 é maior do que de vender de R$10 mil. Então, o percentual da comissão é muito importante para saber se a comissão é boa. Quanto maior o percentual, melhor é a comissão. Então, às vezes, se o produto custa R$800, você ganha R$500 de comissão? Beleza, está um percentual legal. Agora, se o produto custa R$50 mil, você ganha R$500 de comissão? A comissão não está bacana. Porque você vai ter um puta trabalho para vender um produto de R$50 mil para você ganhar R$500, entendeu? Então, o percentual que é o que importa. Nesse caso, R$500 de R$50 mil dá 1%. Isso aí, 1%. Enquanto R$50 de R$100, por exemplo, é 50%. Então, olha a diferença como é discrepante. Como usar o Facebook para vender os produtos com afiliado? O Facebook é uma plataforma que eu não diria decadente, porque ele ainda é muito grande. Mas ele perdeu boa parte do público mais jovem. O Facebook está instruindo uma plataforma cada vez mais de pessoas acima de 35, 40 anos. E, basicamente, o Facebook, os melhores canais para vender, é grupo e fanpage ou página pessoal, perfil pessoal. Por grupos ainda é bem interessante, dá um resultado bem bom, dependendo do grupo, se ele for bem aquecido. Mas, de certa forma, eu não acho que é uma grande estratégia o Facebook orgânico. O que vale no Facebook, no caso, são os anúncios. Aí, sim, os anúncios no Facebook Ads são explosivos. Você tem que só aprender a usar esses anúncios para você ter margem de lucro. Porque você vai gastar R$50, mas você tem que retornar R$100, R$80 para ter lucro, R$70 para ter lucro. Então, esse é um trabalho um pouco mais complicado que você vai ter que desenvolver como media buyer. Como usar o Instagram para vender os produtos com afiliado? Nesse caso, o Instagram é uma plataforma um pouco mais, eu diria, complexa que o YouTube. Porque o YouTube, basicamente, é gravar vídeo, subir lá, otimizar, editar e tal. Mas não tem muito segredo, não tem muito trabalho variado. No Instagram é mais variado, porque você tem feed, você tem stories, você tem IGTV. Então, o Instagram, você tem que achar ali um trabalho legal, bem equilibrado. Postar no feed com uma certa frequência. Então, uma vez por dia, uma boa. Eu conheço gente que posta até mais, duas, três vezes por dia. E quando a audiência é grande, não tem problema nenhum. Stories. Todo dia você tem o costume de postar vários stories. Mas também tomar cuidado para não oferecer muito produto e criar pouco conteúdo. É importante você oferecer produtos, mas que o conteúdo seja legal, senão você vai perder seguidores. Portanto, o Instagram, você tem que saber dosar bem o stories, o feed, talvez o IGTV. Mas eu não acho que ele seja assim tão obrigatório. Como usar o YouTube para vender produtos como afiliado? O YouTube é basicamente uma plataforma de vídeo. Então, você usa a plataforma gravando vídeos, entrevistas, lives. E nesses conteúdos, você divulga os produtos que você é afiliado. Então, por exemplo, digamos que você seja afiliado de roupa. É possível. Então, você, por exemplo, prova as roupas, mostra como ficou, mostra possíveis looks com essa roupa, outfits legais. E você coloca o link. Se você gostou desse outfit, se você gostou dessa roupa, desse look, clique no link abaixo para você comprar a sua peça. Aí você coloca o seu link de afiliado, a pessoa clica e compra a mesma peça que você tem. Ou então, você fala sobre perfumes, os 5 melhores perfumes para homens. E você coloca o link de afiliado dos 5 perfumes que você está divulgando. Hoje, você pode vender praticamente qualquer coisa como afiliado. Então, basicamente, você vai desenvolver um conteúdo no YouTube que você se sinta confortável para divulgar esses produtos, mas criando um conteúdo de valor. Compensa ser afiliado da Amazon. Nos Estados Unidos, ser afiliado da Amazon é um negócio, assim, muito lucrativo. A galera lá realmente sai do emprego para ser afiliado da Amazon. E muita gente consegue um resultado legal sendo afiliado à Amazon. Aqui no Brasil, isso não é tão comum. E eu acho um pouco difícil, tá? Eu não sei se compensa você dedicar 100% do seu tempo para ser afiliado da Amazon. Porque a comissão é baixa, então você precisa ter um volume de vendas alto para ter um resultado legal. Então, por exemplo, se você quer tirar 9 pau por mês, você precisa vender 300 reais por dia. É impossível? Não é. Se você construir uma estratégia legal, criar um bom conteúdo, com o passar dos meses, você vai construindo essa base, essa solidez para vender 300 reais por dia. Mas, ao mesmo tempo, talvez existem outras opções que paguem comissões melhores. Ou então, você pode diversificar e a Amazon ser uma das plataformas que você vai divulgar, não ser a única. Então, compensa ser afiliado? Até compensa, mas eu não sei se como plano A. Essa é a minha opinião, beleza? Consigo vender como afiliado por e-mail marketing? Sem dúvida, o e-mail não morreu, tá? Então, se você trabalha com e-mail marketing, pode continuar oferecendo produtos como afiliado. Pode ser só uma estratégia em que você pegue esses leads e você venda para eles, porque dá certo. Só, claro, é importante fazer a distinção que o e-mail marketing não é fazer spam. Não é que você vai comprar uma lista de e-mails e sair disparando. Ah, compre roupa pelo meu link de afiliado. Não. Você tem que criar uma estratégia para conseguir esses leads de forma correta. Por exemplo, você pode oferecer um e-book grátis em que você fala sobre viagens para a Europa. E nesse e-book grátis, você coloca links de afiliado de passagens aéreas, hotéis, experiências em que você ganha comissão. E a pessoa vai baixar o e-book, ela pode comprar alguma coisa pelo seu link de afiliado. Mas se ela não comprar, ela está na sua lista e você pode mandar para ela, periodicamente, promoções de viagens e pacotes e passagens. Assim, você cria um relacionamento e vai estar vendendo como afiliado todos os dias, se você, claro, executar bem esse plano. Beleza? Então, é o e-mail marketing ainda vivo. Dá para ganhar dinheiro com um afiliado sem investir dinheiro? Sem dúvidas, dá. É o que a gente chama de orgânico, um afiliado orgânico. O que é isso? É o cara que tem acessos sem precisar pagar por esses acessos. Ele paga de outras formas, né? Às vezes paga um funcionário, às vezes paga a criação do conteúdo. Nada é de graça, né? Nem relógio trabalha de graça. Mas, no caso, você não vai investir dinheiro em anúncios. Você, por exemplo, pode abrir um canal no YouTube, gravar com o seu celular e subir no YouTube. Você não vai gastar nada além do seu celular e do plano de internet. Provavelmente, os dois você já tem. Entendeu? É um exemplo. Você pode usar seu Instagram, que é gratuito também. E o celular e o plano de internet você já tem. Então, dá para ganhar dinheiro com um afiliado sem investir dinheiro. Mas, vai chegar uma hora que talvez seja necessário você investir para crescer. Porque, assim, você vai conseguir escala. É difícil, economizando dinheiro, querer faturar centenas de milhares de reais. Concorda? É possível ficar rico como afiliado? Pois bem, dá para ficar rico como afiliado. Mas, é importante entender que, nesse caso, diversas habilidades vão ter que ser desenvolvidas. Para conseguir, por exemplo, um grande resultado como afiliado, provavelmente você tem que ser muito bom comprador de tráfego. Que, em inglês, a gente chama de media buyer. Então, os melhores afiliados costumam ser os melhores media buyers. Só aqueles caras que compram anúncio no Google Ads, no Facebook Ads, no Tabula. E eles são muito bons naquilo e eles conseguem gerar um grande volume de vendas. Afiliado orgânico rico é possível? É possível, mas é muito complicado, porque você precisa ter um volume de tráfego absurdo. Você precisa ser um canal de mídia muito grande. Então, é mais fácil sendo afiliado árbitro, que a gente até explica nessa playlist, tá? Portanto, é possível? É. Até já contei o caso do meu amigo que faturou um milhão. Mas, é um trabalho árduo em que você vai ter que se dedicar muito, mas é possível chegar lá. É possível viver como afiliado? Sim, sem dúvida nenhuma. E nem é um trabalho tão complicado assim. Depende do seu custo de vida, né? Mas, se você, por exemplo, está pensando num salário médio de 3, 4 mil reais, é tranquilo de conseguir como afiliado. Tranquilo assim, você vai precisar trabalhar, você vai precisar se dedicar, estudar. Mas, é um valor super possível, super plausível, nada absurdo. 20 mil, 30 mil, 50 mil, também é super possível. Claro que quanto mais dinheiro, teoricamente vai ficando mais difícil. Mas, é possível. Eu conheço um cara, a gente era do mesmo grupo de Mastermind, que ele chegou a fazer um milhão em um mês como afiliado. Então, ele foi afiliado internacional de serviços lá de fora do Brasil, da Europa. E ele conseguiu uma milha no mês. Sobrou para ele 600 mil, que ele gastou 400 mil em publicidade. Então, dá para você viver muito bem com um afiliado, dependendo da sua habilidade. Existe risco de eu tomar calote no marketing de afiliados? Existe. Mas, isso acontece quando você arrisca em alguma plataforma que não é 100% confiável. Ah, Vitor, mas quem é o idiota que vai fazer isso? Não é bem idiota, eu não julgo. Eu tenho amigos que já tomaram calote como afiliados. Por quê? Porque eles são afiliados profissionais. Então, o trabalho deles é ganhar dinheiro com afiliação. Logo, eles testam todas as plataformas possíveis, porque eles tentam encontrar boas oportunidades. Nossa, esse aqui paga uma comissão boa, eu vou conhecer. Aí, vai conhecer, faz umas vendas lá, só que a plataforma não paga. Então, isso pode acontecer, é mais normal lá fora, porque no mundo todo, nascem plataformas de afiliado todos os dias. E o afiliado profissional, ele tem que estar atento ao trabalho dele. Até porque, se ele encontrar uma plataforma que paga bem, e é confiável, e está no início, ele vai conseguir se destacar e conseguir até negociações melhores, entendeu? Então, é o risco, mas que também compensa. Às vezes, o cara tomou um calote de 2 mil, só que ele fatura 100 mil. Então, ele coloca na conta do negócio, do risco do negócio. E eu acho normal. Agora, se você está começando tudo, vá nas tradicionais, que aí você não vai tomar calote. Hotmart, Monetize, Amazon, Magazine Luiza, né? Essas daí que a gente sabe que são empresas idôneas. Quais habilidades me ajudam a vender mais como afiliado? É importante que você saiba trabalhar com tráfego. Para mim, a habilidade número 1 da afiliada é tráfego. Tráfego orgânico ou pago? Orgânico seria SEO, né? Ou então, se é muito bom como influencer. Enfim, né? Ou então, é, basicamente os dois. Mas assim, eu vejo isso como pouco escalável, ou se é escalável, é muito demorado. Para você ter milhões de seguidores no Instagram, não vai ser do dia para a noite. A não ser que você vá para o Big Brother. Então, é um negócio que demora muito. É SEO, mesma coisa. Você vai criar blog, você vai criar um canal. Vai demorar para caraca. Até você ter um volume legal, demora. Então, se você vai para a parte de pago, né? De afiliado com tráfego pago. Aí você injeta dinheiro. No dia seguinte, você já está vendendo. Então, é um negócio muito rápido. Só que também tem o risco que você pode injetar dinheiro e não vender nada, né? Então, a habilidade de lidar com tráfego, para mim, é o principal. E a segunda habilidade essencial é a questão de ser analítico. Entender de números, estatísticas. CTR, CPC. É conseguir analisar o seu negócio com o afiliado de uma forma extremamente mecanicista, operacional, numérica, matemática. Porque assim, você tira a emoção e aquilo se torna quase que um trade. Porque você sabe onde está dando dinheiro, onde não está. Se você mudar isso, vai ganhar mais. Se você mudar isso, vai ganhar menos. E os afiliados bons que eu conheço, são esses que são muito analíticos. Hotmart é a melhor plataforma para eu ser afiliado? Eu diria que não. A melhor, nesse caso, vai depender do que você quer vender. Hotmart, você só vai ter infoproduto. E não necessariamente infoproduto é o melhor para você vender. Eu não acho que seja até o mais fácil de vender, tá? A comissão é boa. A comissão de infoproduto é boa. Mas eu não acho que seja tão fácil assim. Se você quer trabalhar com produto físico, por exemplo, Amazon, Shopee, vão ser boas opções. Você pode também ser afiliado na Monetize e divulgar cápsulas, cosméticos, entende? Você pode ser afiliado de serviços, com, por exemplo, ferramentas para profissionais de marketing, ferramentas para hospedagem, infraestrutura. Então, eu não diria que é a melhor plataforma para ser afiliado. É uma das melhores ali dentro do nosso bolo e vai depender do que você vai querer divulgar. Marketing de afiliados é um negócio seguro? Segurança, o que é segurança, né? Mas dentro do possível é um negócio seguro, sim. Porque não vai morrer. Na verdade, o Brasil está engatinhando ainda no marketing de afiliados. O mundo todo está muito, muito na frente do Brasil no marketing de afiliados. Sem brincadeira, existe a Affiliate Summit nos Estados Unidos, existe a Affiliate Summit na Europa. Existem vários summits, vários eventos de afiliados que mostram que tem galera que fatura milhões como afiliado. Gente que vive disso e tem empresas recheadas de funcionários para fazer isso. Enquanto no Brasil, aqui, a gente ainda está muito na cultura do Ah, eu vou ser um afiliado para ganhar uma renda extra. Eu vou ser afiliado para ganhar um valor X, sabe? Não vê como um negócio, de fato. Eu sou afiliado, eu sou um empreendedor, entendeu? É isso que falta, a mentalidade. Então, eu vejo como um negócio seguro porque não vai morrer tão cedo. Vide que lá fora está muito maior do que está aqui. Então, eu vejo que a tendência é o mercado crescer. O que é marketing de afiliados? Marketing de afiliados nada mais é do que o marketing de indicação de produtos parceiros em troca de comissão, tá? Então, no marketing de afiliados, como funciona? A empresa, ela abre a venda dos produtos dela para parceiros, que são chamados de afiliados. E esses afiliados divulgam os produtos em troca de uma comissão do valor. Então, um exemplo que a gente tem no dia a dia, que é muito comum, é a questão da Avon. Chama de revendedor e tal, mas não deixa de ser um tipo de afiliado, vamos dizer assim. E no online, a gente tem diversos tipos, porque isso se expandiu. Você pode ser afiliado de produto, de serviço, de infoproduto, de produto internacional, de apostas, de qualquer coisa, né? Desde que você indique o que a empresa quer, a empresa te remunera de volta. Existem diversos tipos. Existe desde CPA, CPL, CPV e por aí vai. Qual a melhor plataforma para vender como afiliado? E essa é também uma questão que varia bastante, tá? Porque não existe melhor. Existe aquela em que você consegue desenvolver um plano de negócios mais legal. É interessante falar de plano de negócios, né? Porque muita gente não entra nesse tema quando fala de afiliação. Como se a afiliação não fosse um negócio, mas é um negócio. Então, você precisa pensar, por exemplo, você vai seguir a plataforma do YouTube para vender como afiliado. Você vai ter que ter o quê? Um videomaker? Ou então um editor de vídeos? Você mesmo vai editar? Talvez com o tempo não fique tão bom. Se você quer ser profissional naquilo, é importante você pensar em excelência. Se a gente está falando de Instagram, talvez uma pessoa para cuidar da mídia, para fazer os feeds, os stories. Mas ainda assim, como que você vai crescer lá? Você precisa pensar em toda uma estratégia, todo um plano. Então, a melhor plataforma para você vender com afiliado é aquela em que você tem mais facilidade para se dedicar a ela e ver um potencial de crescimento a longo prazo. Quanto tempo preciso por semana para ser um afiliado profissional? Essa pergunta também é bastante comum e a questão é não o tempo que você vai precisar, mas o que você vai fazer com esse tempo. Porque, beleza, eu vou ter 50 horas por semana, mas eu vou gastar 50 horas fazendo besteira. É melhor eu gastar 2 horas fazendo o que está certo ou 50 horas fazendo besteira? Entende? Então, essa é uma tecla que eu bato sempre com o pessoal. Não é questão da velocidade que você vai, mas é a direção certa. Porque a maior velocidade do mundo na direção errada não produz nada. Entendeu? Fazer o que não deveria ser feito não é produtividade. Logo, o que eu vejo é o seguinte, quanto mais tempo, melhor. Mas se você conseguir dedicar 1, 2 horas por dia, em questão de meses, você já consegue criar um bagulho legal na internet. Porque todos os dias você vai estar andando um pouquinho, 1, 2 horas você vai estar criando conteúdo, você vai estar desenvolvendo algum tipo de teste, algum tipo de análise e que, em médio prazo, vai dar um retorno bacana. Vale a pena investir meu tempo no marketing de afiliados? E eu pergunto isso pra você. Vale a pena você investir seu tempo no marketing de afiliados? Porque é um negócio como qualquer outro. Você tem que entender essa mentalidade. Não é porque é na internet, não é porque você pode fazer de casa, não é porque o pessoal posta que está trabalhando de pijama ou cria aqueles vídeos, nossa, super cool, super louco, super legal, que é um trabalho como se fosse um bico. Não é, é um trabalho cansativo. É um trabalho estressante. É um trabalho que você vai ter que, às vezes, xingar, reclamar pra caraca, porque você não sabe onde você está errando. É um trabalho como qualquer outro. Então, invista no marketing de afiliados. Se você quer realmente ser afiliado, se você encontrou sua vocação como afiliado, e não porque é uma onda ou porque falaram que é dinheiro fácil ou porque é isso, aquilo. Não. Vale a pena você investir nesse mercado se você sentir que ele é pra você e você se sentir confortável. Não porque você está percorrendo um sonho que, às vezes, é inalcançável ou então vivendo o sonho de uma outra pessoa. Fechou? Então, vale a pena, desde que seja pra você. Vale a pena ser um afiliado internacional? E essa é uma pergunta interessante porque vale a pena. Você acaba ganhando em dólar, ou em euro, ou em libras. Você tem um mercado muito maior em inglês do que em português. Tem o mundo inteiro, né? Você tem, às vezes, campanhas muito boas, produtos muito bem validados. Enfim, teoricamente é melhor. Vale a pena. Porém, às vezes, você vai esbarrar na complexidade em questão do idioma, ou em questão de criar anúncio em outro idioma, por exemplo. ou entender da cultura do outro país, ou ainda um pouco da burocracia de receber de outro lugar. Então, a minha dica é o seguinte. Se você ainda não está dominando o afiliado como no mercado nacional, se você ainda não consegue estar faturando legal, não tente já ir para o internacional. Tenta fazer o básico aqui. Está dando certo? Está indo bem? Aí vai para fora, porque você não vai como um completo iniciante. Entende? Você já vai entendendo do jogo, entendendo das estratégias. você já sabe quem você é, o que você gosta de fazer, ou com o que você se dá bem, com o que você se dá mal. Então, quando você for para o mercado de fora, você já vai chegar preparado para os desafios novos que você vai encontrar. E você não vai ter que enfrentar os desafios anteriores e mais os desafios novos, entendeu? Quais as vantagens de ser afiliado? Muitas vantagens. Tem a questão principal, que é não ter dor de cabeça com produto e atendimento. Para mim, é a melhor vantagem que tem. Você, por exemplo, vende em Magazine Luiza. Você não vai precisar se preocupar com nota fiscal do produto, entrega do produto, troca do produto, o cliente enchendo o saco no saque. Você não vai precisar se preocupar com nada disso. Você fez a venda lá da cama, do liquidificador, e aí você não quer mais saber de nada, entendeu? Você ganhou a comissão e é isso. Então, o afiliado tem essa vantagem, que é não ter dor de cabeça nas etapas posteriores à venda. Para mim, é o principal. Outra vantagem é que você tem liberdade de tempo, liberdade de espaço, você não tem chefe, você pode ter várias plataformas trabalhando contigo, então você não vai ser refém de uma só. Você também consegue vender produtos próprios junto com o afiliado. Não é um negócio que te ingessa. Igual eu faço, eu sou afiliado, mas eu também sou produtor. Eu posso testar diversas estratégias. Então, dá uma liberdade de trabalho também muito grande. Vídeo de vendas ou carta de vendas? O que converte mais? Essa é uma batalha, uma guerra constante, e a verdade é que não existe resposta certa. Primeiro, que depende de público para público, tá? Então, às vezes o público não gosta muito de ler e prefere ver vídeo. Eu vejo isso muito para idoso. Eu acho que é uma... Eu não tenho provas, tá? Mas é uma ideia minha de que público com idade mais avançada prefere vídeo, porque ouve, não fica tão maçante de ficar lendo. Um público, por exemplo, que já está acostumado com você, que já é seu cliente, pode se beneficiar de carta de vendas em texto, porque eles já vão saber que você vai querer vender alguma coisa. Então, o texto vai tornar mais dinâmico, a pessoa vai baixando a página e vai chegando logo no botão. Entende como valia muito? Mas, no fim das contas, os dois vão converter quase o mesmo, porque o que importa é a qualidade da cópia dos dois, e não necessariamente se é em vídeo ou se é em texto. O que importa é a persuasão, não o formato. O que importa é a família? O que importa é a família? Obrigado.